Olá pessoal, algumas pessoas me perguntam para que serve uma cabeça de cimentação e eu fiz esta cabeça de cimentação para tentar esclarecer esta dúvida. Aqui ó, você vê a cabeça de cimentação, três válvulas e dois volantes para o pino aqui ó. E para que serve essa cabeça de cimentação? Você desce o revestimento, deixa ali no ponto onde vai injetar o cimento e depois você instala essa cabeça de cimentação e aqui ó, através dessas válvulas é injetado o fluido, o lavador, o cimento e o fluido que vai empurrar o tampão para baixo para fazer a cimentação. E ela também aloja dois tampões para fazer a divisão entre o fluido, o lavador, a pasta de cimento e também o fluido que vai empurrar todo o sistema para baixo. Eu vou abrir ela aqui, deixa eu encostar um pouco mais, abrir ó. Então, aqui estão os tampões, esse tampão é um tampão que ele depois de determinada pressão ele rompe, essa parte aqui ó, e ele começa a dar passagem quando chega na sapata, tá bom? E esse aqui é o tampão que vai empurrar o cimento para baixo para passar por esse tampão aqui ó, de baixo ó. Então, esse tampão ele separa o colchão lavador do cimento e esse tampão aqui ele empurra o cimento, ele separa o cimento do fluido que está sendo injetado, bombeado ali para empurrar o cimento. Essa válvula aqui ó, ela vai injetar o fluido lavador, depois que você injetar, você abre esse pino aqui para descer esse pistão, na verdade esse tampão, e depois você começa a injetar o cimento por essa válvula aqui ó, então você vai injetar o cimento por essa válvula, depois que fizer o balanceio, você vai desenroscar aqui ó, esse volante, para que esse tampão desça, para que você comece a injetar o fluido que vai empurrar o tampão junto com a pasta de cimento e o colchão lavador, para baixo até chegar no ponto do cimento ali, onde vai ser cimentado, e fazer a cimentação do revestimento que foi descido. Então, é assim, é para isso que serve essa cabeça de cimentação, e se tem alguma coisa que você quer acrescentar nos comentários aqui, pode comentar à vontade para adicionar aqui nos conhecimentos, tá bom? Um abraço!